ó cortei dois pedaços de isopor tá um com seis centímetros e um com três centímetros esse isopor aqui é de 20 milímetros passei massa corrida aqui ó na ponta dele e vou fazer minha sanca como é que é fazer a sanca é isso aqui ó depois tu me dá outra irmã então para me mostrar para ele em cima da máquina ó colei um tá vendo bem apoiadinho aqui ó ó ele eu vou deixar branco tá ó agora ela vai me dar o outro mais fino eu vou mostrar para vocês que eu vou falar em baixo ó e essa gente fala aqui a galera Denis do canal WDC pinturas e efeitos para mais um vídeo daquele jeitão ó foguetão o vídeo de hoje nós vamos falar sobre parede com umidade né umidade positiva e umidade negativa eu levantei um vídeo esse vídeo tá chegando a um milhão de visualização tá deve fazer até os quatro dias e a pessoa me pediu muito para que eu fizesse a umidade por capilaridade né umidade ascendente aqui vem do solo a gente vai estar fazendo esse tipo de conteúdo só que aqui não é o caso de umidade é por capilaridade umidade ascendente aqui é uma umidade que vem de fora para dentro tá bom então a tua parede até mesmo alta ela começa a fazer isso aqui ó ó tá vendo tá uma parede fraca uma parede calcinada um reboco calcinado olha isso aqui ó ó ó que aqui de repente você vai falar o efeito que tá soltando isso aqui é a tinta e a parede ó ó bem fraquinho tá vendo se eu for todo raspando aqui vai soltando ó então o que que devemos fazer devemos raspar aonde quer sair tá você não precisa esburacar com a parede toda você só vai as cás ó ó ó ó ó né um ponto de partida solta A gente vai tirar tudo, tá? Pato em uma espuma de ar, tá? Tenta chegar no reboco Tirar essa tinta aqui, ó Calcinada, esse reboco calcinado E o que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar um produto Que é um endurecedor de superfície Ele é impermeabilizante Ele vai impregnar no meu reboco E vai dar resistência a esse reboco Pra que ele não fique mais calcinado E vamos fazer Uma Uma cobertura aqui Com um produto que é térmico Acústico Então ele vai trazer um conforto térmico e acústico Lembrando que quanto maior A espessura, melhor Seu conforto térmico e acústico Então aqui hoje eu não vou utilizar massa Diferente dessa parede do lado de cá Se a gente vai filmar Aqui foi utilizado massa Aqui a gente não vai utilizar massa de reboco Arga massa, nada disso A gente vai fazer o trabalho aqui Rápido Olha aqui Como é que está soltando Então eu vou raspar a parede aqui Vou aplicar o produto E vamos para a colagem do revestimento Depois de ter raspado toda a parede Isso aqui vai evitar mofo Bolor E umidade Umidade de fora para dentro Eu vou estar utilizando esse produto aqui É lastimente membrana de cura Ela é ideal para las, rebocos, parede, fachadas Pisos e etc Ela tem a mesma tecnologia da Smart Resina E olha aqui que legal que ela é Tá vendo? Membrana de cura Endurecedor de superfícies Evita trincas e fissuras E é um impermeabilizante Então esse produto é um produto top de linha Incolor, tá? Você vai aplicar Ele não vai mudar a característica De repente do teu tijolinho à vista Dênis, minha parede só está mofada Você vai raspar E vai aplicar esse produto aqui, tá bom? Ó Vou aplicar com um rolinho No outro vídeo eu apliquei com uma pistola de pulverização Antes de eu aplicar Vou mostrar uma coisa para vocês Parei de absorver no água Lá no cantinho, ó Tá vendo? O reboco manchando, ó É sinal que está absorvendo água E depois que eu aplicar esse produto Ela não vai mais absorver Então, ó Com um rolinho você vem Dá uma demonzinha bem caprichada Você vai ver que a parede Não vai ficar mais esfarelando, tá? E não vai mais, é Vai evitar, né? Trinca, fissuras Mofo, bonô Então o que eu vou fazer? Vou aplicar Vou esperar de 4 a 5 horas E vou vir aqui mostrando o resultado para vocês E a gente vai fazer uma cobertura aqui Em toda essa poluição visual, né? Essa parte feia aqui Vamos lá Secou já, tá? Cadê meu ovo? Minha água Aqui, só para mostrar para vocês, ó Seu, ó Nem consegue mais ver, ó Não mancha mais, ó Tá vendo? Ó Não tem mais aquela mancha Mas tem as gotitas É, então Ficou já impermeável, tá? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai revestir tudo com isopor Vamos fazer um reboco com isopor, tá galera? Ó Ah, Denis Substitui o reboco com argamassa Com massa de reboco Pô, claro que não, né? Isso aqui, de repente Você tem uma parede de tijolo Hoje não consegue rebocar Devido ao preço do isopor Ser mais barato Do que uma mão de obra De um reboco Você consegue revestir Tua parede aí, ó Utilizando placas de isopor Lembrando que quanto mais grossa for Mais vai dar conforto térmico e acústico Essa aqui é de 10 milímetros, tá? É bem fininha Existe de 10, de 15, de 20, de 30, de 40, de 50 Aí vai aumentando a espessura E vai ficando mais caro, tá bom? Esse isopor aqui é anti-chamas, tá bom, galera? Então eu compro direto na fábrica Ah, o que eu vou estar utilizando para colar? Argamassa, tá? Você pode estar utilizando massa acrílica Massa corrida, gesso cola E argamassa No meu caso aqui Essa argamassa é AC1 Área interna Se fosse uma área externa Eu utilizaria uma argamassa AC2, AC3 Tá bom? Então aqui o que eu vou fazer, ó Vou botar um pouco aqui de SOS concreto, tá? Para dar resistência a essa argamassa Já que a gente está fazendo uma impermeabilização Botei umas três tampinhas aqui para ficar bem forte, tá? Leia o rótulo Para você poder estar fazendo E o que eu vou fazer? Vou botar argamassa aqui e vou bater, tá? Então isso aqui é fácil, galera Vou botar aqui, vou bater e vou trazer a colagem para vocês Se eu quiser comprar uma membrana de cura Que é um endurecedor de superfície Aonde que eu vou, amor da minha vida? Todos os produtos utilizados, mozão, bem lembrado Você vai encontrar no site www.escutoveio.com E já que eu esqueci Vai na descrição do vídeo Que eu vou deixar um cupom de espanto para você ir lá Então, já bati minha argamassa Você percebe que eu tenho um nível a laser aqui Mas você pode utilizar um nível bolha Ou aquelas réguas de nível, tá? Que é com nível bolha Ó, ponto da minha argamassa é esse aqui, galera Nem muito duro, nem muito mole Tá vendo? Ó, ela demora um pouquinho para cair, ó Ó Então esse é meu ponto Rio de Janeiro está muito quente, tá? Então a gente faz dessa forma aqui, ó O que eu vou fazer? Eu vou esticar um pano bem grande, tá? Cargamassa, ó Esticar um pano é o quê? A gente vem aqui, ó Aplica toda a argamassa na parede E depois a gente vem aqui e faz isso, ó Ó Esses cordões aqui, ó Ó Por que que eu não faço direto? Porque primeiro eu esfrego ela, tá? Quando a gente bota com a parte lisa O que que a gente faz? A gente esfrega, ó Tá vendo? Esfreguei para ela aderir na parede E depois com a outra parte Que eu faço os cordões para poder aderir Então, essa parte aqui é fácil de entender, certo? Você passa com a parte lisa Ou faz da maneira que você quiser, tá bom? Eu tô ensinando a maneira que eu faço, ó Parte lisa, ó Esfreguei na parede Ela já ancorou, aderiu E com a parte dentada A gente faz os cordões Beleza? Então você vai ter sempre com as plaquinhas Uniforme uma na outra Por quê? Porque é isso aqui que vai determinar a altura Como o isopor é bem levinho E bem fininho Vai ancorar bem Então eu vou espalhar um belo pano Um pano de argamassa aqui Para a gente poder vir colando Vamos lá, ó Já colei, ó Ó o nível aqui, ó Se ela pegar de quina aqui, ó Você vê que tá bem alinhado, tá? Tá bem certinho Por mais que a parede estiver torta Você tem que seguir nível e plumo, tá? Eu não estiquei muita argamassa Você não estica Para a argamassa não secar No máximo 1,5m, 2m Depende da tua região Se for muito calor no Rio de Janeiro Igual aqui No máximo 2m, tá? Agora o que a gente faz, ó Só encostar e colar, tá? Ó Alinha aí As tuas aí, ó E cola bem certinho Aí é só vir batendo Ela vai expandir um pouquinho a argamassa E pronto, tá colada Depois você vem e bate uma régua aqui Para igualar uma placa na outra A altura Só que aqui eu tô levando na mão mesmo, tá? Tá ficando bem igualadinha uma da outra Ó Só assim você já consegue ver uma mudança Ó Já começa a mudar a parede Imagina depois de tudo fechadão Então vou adiantar mais um pouco aqui E já volto Vamos lá Pra fazer uma amarraçãozinha Botei umas em pé Essas aqui eu vou botar deitada, tá? Ó Ó o nível como é que bate bonito, ó Ó, riscando Tá vendo? Bem certinho Ó, vou sair da frente dele aqui Não sei se a mozão pegou, dá pra pegar? Perfeito Perfeito Então a gente acerta bem certinho, ó E cola Reboco do futuro, hein, galera? Olha aí Térmico, acústico e barato Então vou colar todas as placas aqui E já trago mais um passo a passo pra vocês ver o que a gente vai apertar em cima desse isopor Vamos lá Vamos lá Estamos nos finalmente já, ó Tá vendo? Já tô na escada, ó Mesma altura Você vai Vai batendo até acertar, tá vendo? Tá vendo? Ó Vai apertando Que a massa expande e você chega na mesma altura, ó Ó Vai levando aí, ó Olha aí que toque Vai encostando ela no máximo Qualquer tipo de emenda já já vou mostrar pra vocês como é que tira as emendas Beleza? Então eu vou terminar aqui e já volto Ó Vou tirar essa fita telada aqui, tá? É uma fita de fibra de vidro, tá? Você compra em lugar que vende material pra dry ou aor Ela é alto adesivo A gente tá colando ela aqui pra quê? Pra que não venha trincar, tá? As juntas Ó As juntas de alatação aqui não venha trincar Então o que tu faz? Tu aplica o certo mesmo Se for no ar externo E você quiser resistência mecânica É aplicar essa fita em todo o isopor, tá? Mas no nosso caso aqui como é uma areia interna E vai ser feita uma textura Eu vou aplicar só aqui nas juntas Então você aplica em todas as juntas aqui, ó Pra que não venha trincar, tá? Fazendo isso não vai trincar Depois tu aplicar argamassa Massa acrílica Massa corrida Não vai acontecer nada, tá? Então faça isso em todas as juntas que vai ter um trabalho top Vou fazer isso e vou vir mostrando a textura que nós vamos fazer aqui Tudo telado já Se tratando de uma área interna Do lado de dentro de casa Eu vou utilizar massa corrida, tá? Se fosse pro lado de fora Massa acrílica ou argamassa Tô utilizando pigmento de cor azul, tá? Você utiliza a cor que você quiser O intuito do vídeo é mostrar Tirando a umidade, né? Bem fácil pra vocês Gastando pouco E a cor Você faça a cor que você quiser Beleza? Então o que eu vou fazer agora aqui, ó Vou bater Ó Um batedor E o que que vai ocorrer? Eu já vou ter uma textura com a cor azul Se você quiser Você pode aplicar a textura branca E depois fazer uma pintura Aí fica até o cristal Vou bater aqui e vou aplicar Vamos lá, galera Olha o tom de azul Cada um faz o seu, tá? Olha aí, ó E aí, mãe? Adorei Adorou? Ó Adoro Olha aí Ó, tá vendo? Aí você vai ter uma parede texturada Eu não gosto dela espetada assim, tá? Então o que que eu faço? Eu aplico a massa Dou um tempinho Pelo menos Duas meia hora E venho passando a desempenadeira Você fazendo assim Você acaba matando as juntas, tá? Do isopor Ó Olha aí como é que vai ficando bem legal Lembrando que essa cor Depois de seca Ela clareia um pouquinho, tá? Mas ficou linda E vai ter surpresa pra quem ficar até o final, hein? Olha aí que top que ficou Mozão gostando com requinte e detalhe Olha aqui, ó Vou passar na junta aqui pra você ver, ó Ó Bem na junta, ó Olha lá Ó Ó o que que ocorre com a junta Olha aí Vê, mano Mostra a junta aí Sumiu Tá vendo? Então A fita é pra não delatar E não vir trincar, tá? Então eu vou fazer essa aplicação aqui Pra quem vai ficar até o final Vai ter uma surpresa aí Tem dois jeitos Tem a rolada normal Que fica espetadinha assim, ó E tem essa aqui, ó Parecendo uma textura projetada Tá vendo? Ó O em relevo mais baixo Como é que eu faço? Com a desempenadeira A gente bota ela, ó Depois de uns 20 minutinhos de aplicado, tá? Ó Olha o que que eu venho fazendo, ó Baixando Ó Aí a mozão tá mostrando aí em cima Como é que tá pra vocês Olha aí Aí aqui já parece mais que uma textura projetada, tá? Mas olha como é que fica top Dos dois jeitos fica bonito, tá? Mas eu curto mais assim Mas ela com esse aspecto de textura projetada Claro que depois que ela secar Ela vai fosquear, tá galera? Ela tá com esse brilho Devido tá molhada a massa Mas ela vai clarear esse azul E depois você pode aplicar uma resina em cima Pra dar brilho Pra proteger, tá? Mas aqui como é uma área É... Interna Tá dentro de casa Ó Já tá top Vou botar um acabamento ali em cima Que vai ficar top de linha Vou mostrar pra vocês Vou acabar de Abaixar ela, né? Fazendo a desempenadeira Como se fosse uma textura projetada E vou ensinar pra vocês Como é que a gente bota uma sanca ali em cima Ó, cortei dois pedaços de isopor, tá? Um com seis centímetros E um com três centímetros Esse isopor aqui é de vinte milímetros Passei massa corrida aqui, ó Na ponta dele E vou fazer minha sanca Como é que é fazer a sanca? É isso aqui, ó Depois tu me dá o outro aí, mano Pra eu mostrar pra ele Tá em cima da máquina Ó Colei um, tá vendo? Bem apoiadinho aqui, ó Ó Ele eu vou deixar branco, tá? Ó Agora ela vai me dar o outro mais fino E eu vou mostrar pra vocês Que eu vou colar embaixo Ó Esse a gente cola aqui Como a massa aqui ainda tá molhada Ele já cola, ó Olha aí Olha que acabamento lindo Que já deu, ó Olha isso Ficou bom, irmão? Ficou perto, claro Olha isso Ui, de quente, aí Tá vendo? E assim sucessivamente Eu vou fazer daqui pra lá E já já mostro mais pra vocês Finalização do trabalho Galera Olha o espetáculo que ficou Mozão mostrando com requinte de detalhe A sanca deu toda uma diferença Lembrando que a parte de cima Eu não fui até em cima Porque vai ter rebaixamento, tá? Então deixei uma parte lá sobrando Mas toda a parede tá tratada Olha aí o espetáculo que ficou Gostou, mozão? Mozão vai dar requinte de detalhe pra vocês O tom azul foi ela que escolheu Parecendo uma textura projetada, tá? E ficou dessa forma aí que vocês estão vendo Rápido, fácil e barato, tá? Se você for fazendo a toalha externa Você utiliza argamassa ou massa acrílica, tá? Massa corrida é só pra área interna Denis, se depois eu quiser aplicar Uma demão de membrana de cura aqui em cima Uma smart resina, pode? Pode ser aplicado também Que não tem nenhum tipo de problema Olha aí, eu gostei muito A foto tá descendo aí de como era a parede Que de repente você esqueceu Olha a foto descendo aí O antes e o depois Então é isso aí, galera Desde já agradeço, tá? Like no canal, compartilhe o vídeo Se inscrevam Isso é uma forma de você estar me ajudando E aquela parede que tava com mofo Bolô e umidade E utilizando os produtos corretos Isopor e uma textura rolada Ficou o que, mozão? Coitão linda! Valeu, galera! Tchau, tchau! Obrigado.